16. Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem, e se levantaram diante de Moisés com duzentos e cinquenta homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, e se juntaram contra Moisés e contraram e lhe disseram, Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, porque então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher, esse ele fará chegar a si. Façam isto, peguem incensários, corai todo o seu grupo, ponham brasas nos incensários amanhã, coloquem incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, e agora basta, filho de Levi. Moisés disse também a Corá. Agora escutem, filho de Levi, será que para vocês é pouca coisa o fato de o Deus de Israel os ter separado da congregação de Israel para os fazer chegar a si, a fim de cumprirem o serviço do tabernáculo do Senhor e estarem diante da congregação para ministrar-lhes? Ele fez chegar você, Corá, e todos os seus irmãos, os filhos de Levi com você, e agora vocês buscam também o sacerdócio? Portanto, você e todo o seu grupo estão contra o Senhor, e harão o que é ele para que estejam murmurando contra ele. Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram, não iremos. Será que é pouca coisa o fato de você nos ter tirado de uma terra que emana leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? E agora você quer também nos fazer príncipes sobre nós? Nos fazer príncipes sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra que emana leite e mel. Nem nos deu campos e vinhas como herança. Você pensa que pode arrancar os olhos desta gente? Pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor, Não atente para a oferta deles. Não tirei deles nenhum só jumento e não fiz mal a nenhum deles. Moisés disse ainda a Corá, Você e todo o seu grupo ponham-se diante do Senhor, você e eles, e também harão. No dia de amanhã, cada um pagará o seu incensário, pegará o seu incensário e porá incenso nele, que cada um traga o seu incensário diante do Senhor. Duzentos e cinquenta incensários, também você e harão, cada qual o seu. Assim pagaram cada qual o seu incensário, pegaram cada qual o seu incensário, puseram brasas neles, sobre as brasas colocaram incenso, e se puseram com Moisés e harão diante da porta da tenda do encontro. Corá reuniu contra eles, todo o povo, a porta da tenda do encontro. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. O Senhor disse a Moisés e harão, Afastem-se do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas Moisés e harão se prostaram sobre o seu rosto e disseram, Ó Senhor, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, será que, pelo fato de pecar um só homem, ficarás indignado contra toda esta congregação? O Senhor respondeu a Moisés, Fale a toda esta congregação, dizendo, Afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciões de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação, Peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos, suas crianças. Então Moisés disse, Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morreram todas as pessoas, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo o que lhe pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos, a terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao grito deles. Todos gritavam. Vamos fugir para que a terra não venha a nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os duzentos e cinquenta homens que ofereciam o incenso. O Senhor disse a Moisés, Diga a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que pegue os incensários do meio do incêndio e espalhe as brasas para longe, porque os incensários são santos. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, que deles se façam lâminas para a cobertura do altar, porque eles os trouxeram diante do Senhor, por isso são santos e serão por sinal aos filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensários de metal que aqueles homens que fizeram queimados tinham trazido e os incensários foram transformados em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel. Para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se aproxime para ascender incenso diante do Senhor, para que não seja como o Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por meio de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, Vocês mataram o povo do Senhor. Quando o povo se ajuntou contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda do encontro. E eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo, Saiam do meio desta congregação e eu os consumirei no momento. Então eles se prostaram sobre o seu rosto. Moisés disse a Arão, Pegue o seu incensário, ponha nele algumas brasas do altar, coloque incenso sobre elas, vá depressa à congregação e faça expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Arão pegou o incensário como Moisés lhe havia falado e correu para o meio da congregação. Eis que a praga já havia começado entre o povo. Arão colocou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700. Fora os que morreram por causa de Corá. Arão voltou para junto de Moisés, à porta da tenda do encontro, e cessou a praga. Arão voltou para junto de Moisés.